Os recursos doados através do PixNinoni que estão sendo muito bem cuidados por Polaqueiro. Hoje é feito de cal virgem. Polaqueiro e Savaneide estão aqui no... Eu construí um ponto de ônibus da construção aqui, que todos os materiais chegam e são bem abrigados. Olha o charme, assim que se conquista uma Savaneide em 2021, catando pulguinhas. Ó, quem que resiste esse chamego do Polaco, hein? É, Polaqueiro. Ó, a Savaneide deu uma engordada. Quando ela chegou aqui, ela estava só no osso. Agora a Savaneide já tem uma carninha aqui, ó. Já tem uma carninha de Savaneide. Direto das savanas da África para o Paraná, no frio extremo. Este é o primeiro reality show do YouTube mundial, onde os inscritos constroem um canil barra porquil. Vamos ver o que foi feito até o momento com as doações, com a grana arrecadada. Foi comprado todo o cimento, madeira para caixaria, areia, pedra, ferragens. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Enfim, é isso aqui que foi feito até o momento. Agora depende de vocês. Teremos um Sawinas Rustic Palace moderno garboso, ou um Sawinas Rustic Palace rustic de verdade, bem simprão. O Pix Ninônico está na tela. Você tem a força de construir um Sawinas Rustic Palace. Vamos ver até onde poderemos chegar. Ela não sabe brincar. Ela é a Laluda sem noção. Bombonjinho. Cuidado, bombonjinho, para você não virar petisco de Pit Monster. Dois palitos você vira petisco de Pit Monster. A polhaqueirinha está toda babada, ó. Não precisa nem dar banho, é baba de lelão, terapêutica. Baba do mar morto, para regenerar os pelinhos da leluda. Deleila, deixa a polaqueira ficar em paz. Alguém deixou um autógrafo aqui. Depois eu vou ver, vou tirar as medidas. Eu acredito que seja de dona nininha. Pelo diâmetro, pelo pé, parece dona nininha. Deixou sua assinatura aqui. Está muita balbúrdia em cima do piso do Sawinas. Mas eu preciso botar um chacreiro aqui. Alguém de confiança. Para tomar conta. Onde já se viu, já está tudo pateado aí. Como é? Podemos deixar esse negócio acontecer. Botar aqui bem no meio. Preciso de um segurança. Agora sim. Agora nós temos alguém aqui de responsa. Para cuidar das obras do Sawinas Rustic Palace. Vamos lá, pessoal. Taca-lhe pau no pix ninônico. Vamos fazer um Sawinas espetacular e maravilhoso. Filhoso. Filho.